Galerinha beleza aqui a gente tá começando com mais um vídeo dessa vez com um mapa aqui de eu acho que é de labirinto eu acho ou é de parkour pelo que tá para ver ali no mapa é uma nova série que eu vou tá trazendo aqui para o canal a gente pode tá a gente vai eu vou tá tá trazendo um bocado de jogo tipo um bocado de mapa aí de min game essas coisas então começa aqui eu não sei como é que é isso aqui o que é isso aqui vamos ver o que tem aqui dentro regras eu acho tá em inglês a jogador não sobrevivência colocado em set game mod dois monstros mais dois monstros os blocos calma aí devolver o livro ao baú eu acho que eles usaram um bloco de comando aqui sei lá se usar de testar não eu acho que eles usaram um bloco de eu acho que esse é um erro deles acho que eles usaram um bloco aqui né como eles mandaram game mod não coloquei errado verão eu acho que eles usaram keys e eu dou oi Eu acho. Gente, vocês podem estar ouvindo muito barulho, é porque minha vizinha é praticamente barulhenta. Vamos ver isso aqui de novo. Fiz nas placas. Parkour do Nerd. Suga essa escada. Vamos retirar isso daqui. Vou colocar isso aqui na mão. Deve precisar para alguma coisa. Vamos aqui. Para virar... Para... Virar... Devo testar. É, deu certo. Eu quero voltar. Ai meu Deus do céu. Game mod... 1. De... Boiei agora. Dei que eu não vou parar. Para voltar... Não, não vou voltar. 1. É isso aqui. Não. Frenético. 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 Ai. Já comecei mal. Porque eu sou ruim no parkour completamente. Eu vou morrer. Eu devia ter colocado barra kit inventório. Eu devia ter colocado isso. Mas eu não coloquei. Ele está dando uma largada aqui no computador. Ele está dando uma largada aqui no computador. Ele está dando uma largada. É o carro que eu morri, cara. Não pode mais morrer, não? Se eu morrer, ela morre. Hum. Bom, agora o FPS não aumenta mais. Vai ficar assim. Pronto, aumentou. Vamos voltar até lá. Sou praticamente ruim no parkour, gente. Ah, e esse vídeo vai ser rápido. Só uns 10 minutos dessa vez, né? Mas já está aqui os livros, né? E aqui. Para ficar um... Gente, eu não quero ficar morrendo direto. Vamos lá. Mas se vocês acham que eu devo ir no Criativo. Deixa eu voltar para lá. Mas se vocês acham que eu devo ir no Criativo. Coloca aí nos comentários. Se eu tenho que ir no Criativo ou no Survival. Vou esperar o FPS aumentar. Aumentou. Nossa. Sou muito ruim. Mas que legal. Sou muito ruim. Mas que legal. Não. Não, eu vou voltar. Consegui finalmente. Ai, caramba. Mas a gente conseguiu até aqui. Então... Vamos dar aqui. Vamos tentar ir para lá. Não, não. Mas é assim, gente. Que no Criativo agora. Onde eu parei e eu morri... Eu... Não, gente. Isso aqui está sendo injusto. Game. Mod. Zero. Pronto. Não. Game. Mod. Zero. Pronto. Eu estou gripado, gente. Ontem eu tentei. Tentei. gravar um vídeo, né. Mas só que não deu. Porque eu estava gripado. Estava tentando fazer o... Segundo episódio do Criativo do Servidor. Mas não deu. Porque... Estava muito gripado. Mas todo mundo deixa aqui. Mod. Vamos para lá. Pronto. Se eu quiser eu venho aqui e coloco assim. Vamos lá. Agora vai. Vamos lá que a gente consegue essa coisa aqui. Vamos seguir. Olha que legal. Vamos voltar. Mas vai demorar um monte pra eu ver isso aqui. Não sou o rei do parkour. Eu sou o... O que eu sou melhor. O que eu sou melhor. O que eu sou melhor. Assim em jogos. Jogando. Não é parkour. Não é construir casa. Não é não. Não é nada disso. Eu sou melhor no PVP. Pode vir que eu mato. Pode vir que eu mato. Não sou melhor nessas coisas aí. De para que o rei não. É. Nisso ó. Diabo é isso. Não é. Calma aí. Tá pulando um pouquinho aqui das regras. Pronto. Rapaz. Nem deu certo. Nem com porção de velocidade. De habilidade. Não dá. Ave Maria. Como eu sou ruim. Vai. Deu do céu. Não gente. Vocês estão vendo o completo arruinado no parkour. É o completo arruinado parkour que vocês estão vendo. Que legal. Não. O meu FPS está baixando toda hora. Porque eu estou caindo essa maldita dessa larva. Não. Vai acabar o vídeo. E eu não consigo fazer a porra desse parkour. Não gente. Vamos fazer. Vamos fazer o labirinto mesmo. Que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos voltar aqui né. Vamos fazer o labirinto mesmo que eu sou melhor no labirinto. Vamos lá. Mas a gente vai tirar do game mod. Não. T barra. Game. Mod. Não. Tira. Isso rapaz. Aumenta FPS. Isso. Me obedece ele. Vamos ver se está funcionando agora. Se eu tirar isso. Vou recolocar com ele. Pá. Pá. É. Não estava funcionando. Eles colocaram um erro aqui. Não estava funcionando. Eles deviam ter testado primeiro. Nossa que trollagem. Que trollagem. Vamos ver aqui ó. Para virar o modo sobreviver. Para virar o modo criativo. Será que a gente sobrevive aqui? Hum. Que é esse aqui. Eu acho que isso aqui são regras do jogo. Eu acho. Labirinto. Boa sorte. Hum. No final tem boa sorte. Que bom gosto. Vamos ver isso aqui né. Que a gente é foda. Eita diabo. Recuperar a vidazinha. Não quero estar andando com isso. Game. Mod. Hum. Como é gente? Hum. Tá andando com uma assinatura. Ou se não. Aqui a gente se ferra. Aí a gente vai lá para o final. E a gente perde de novo. Vamos lá. Ela voltando aqui né. Eu pulo para lá. Ou. Ou para lá para cá. Ai. Tô ferrado. Tô ferrado. Tô ferrado. Tô ferrado. Tô ferrado. Com. 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 Ai meu Deus do céu. Olha. Eu ainda tô com poção de habilidade aqui. Bora. Sai fogo. Sai fogo. Tem água ali. Tem água ali. Tem água ali. Tem água ali. Eu vou para lá. Poção de habilidade. Ai. Caramba. Ainda bem que eu tô com essa armação. Ai. Caramba. Ai. Não. Não. Tipo ainda. Ae. Rapaz. Ai. Parabéns. Também né. É roubado. É roubado. O que que tem aqui? Não tem nada. O que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai fazer agora? Eu voltando para voltar. Agora a gente vai fazer outro vídeo. Hum. Hum. Essas corra aqui. Barra de pesquisa aqui. Tá aparecendo aqui. Só vai atrapalhar no vídeo. Entendeu? Outro livro. Eu não vou. Eu não vou ler esse livro não. Que eu tenho paciência. Hum. Para. Na. Nossa cara. Olha para os. Dele. Ah. Esse aqui eu quero. Estou com a abóbora. Estou não. Que. Onde é que eu estou? Hum. Hum. Esmeraldas entre camadas. Blá 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 blá. Eu quero saber disso. O que é isso? O que é isso? O que é que tem aqui? Explicação. Não vou ler. Não. Parte do botão. Compara a cabeça. Hum. É o labirinto. É o labirinto. Olha. Coisa registrar ali. Mais um erro deles. Vamos ver aqui. Se eu consigo acertar. Esse labirinto. Primeiro. Aí ó. Nossa. Esse labirinto. Está dando lag demais. Vamos ver aqui. Não. Que eu não sei se é fácil. Ah. Que é. Essas coisas. Eu não sei. Mas eu vou pegar. Caso eu precise. De alguma coisa. Tira não. Eu vou tentar voltar aqui. Não. Pá. 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 Não. Vai para aqui. Pá. 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 Acho que eu estou no mundo plano. Nossa. É três. Pá. Pá. É cinco. Pá. 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 Iiiiit. Acho que eu tenho que ativar isso. Será? Vou tentar. Ah não. Ah não. Eu não sei onde que eu coloquei minha tocha. Vou tentar decorar aqui o caminho Ai meu Deus do céu Olha que a porcaria da tocha Tá aqui a ela Vamos voltar lá E só pra lembrar É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo aqui Não, jogo A primeira vez que eu tô jogando esse mapa aqui Só pra vocês verem que eu não tô roubando Que eu tô jogando de novo O que é isso? Então eu coloco aqui Deu ver se ativa mais aqui Uma ropa tocha aqui Não, sai daqui maldito Aê Eu sou fero Eu achei o labirinto de volta Vou ver aqui Ah já tá tendo uns 14 minutos aqui Eu vou fazer 19 minutos É muito sucesso Essas coisas E vamos tentar fazer o parco lá Porque eu sou fero no parco Ai Calma aí Eu quero guardar isso aqui E deu uma travada aqui Louca Loucamente louca Pronto Aqui Colocar um, dois, três Pronto Eu tenho um servidor aí No computador do meu pin Que tipo Eu sou rico nesse servidor Sou rico Principalmente maçã de ouro Olha A gente pode roubar e vir por aqui Ai como eu sou ladrão Agora volte Agora volte Sem morrer Sem morrer Parabéns Eita O parco deles é só isso Ai meu deus Eu não vou fazer esse parco não Porque parco é difícil demais Tem uns inimigos meus aí Que jogam mais no quest E acha Super e super mega fácil Mas eu acho difícil Ai caralho Deixa eu voltar Não Trollagem Troll Eu vou ficar sem falar aqui Por um minuto Vou ficar aqui sem falar Por um minuto Porque eu Estou morrendo Estou morrendo Não sei qual é o dos minigames Todos daqui não Vídeo vai aqui Parco do Nether Minigame do Reflexo Jogo das perguntas Labirinto Boa sorte O que é esse minigame do Reflexo? Hum Aperte botão Modo Delicante Vamos lá Ah eu acho que esse aqui é o minigame de pergunta Deu ver aqui Boa sorte Está nível 2 Eu acertei ali Deixa eu ver aqui a pergunta Em que camada fica a esmeralda e diamante? Em que camada fica... Ai meu Deus Ai Ai Com certeza essa é essa Eu errei Que legal Vamos voltar até lá Que eu vou acertar Eu vou acertar Vou ver aqui Vou ver aqui Canada 20 30 diamantes Canada Não Que camada Que camada 68 25 100 camadas É essa E eu O Barone errou Ai pra porra Se não é essas Nenhuma dessas É essa Barone errou Nox Só com capacete Um bicho burro Ai meu Deus do céu É impossível É impossível Cá Essa Ah Bonio Você ganhou o jogo Ah tá Já tinha ganhado Ah De primeiro Eu tinha ganhado Vamos ver qual é Outro minigame Aqui Eu acho que Esse aqui Eu se faria bem Direitinho Olha 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 Nossa Nossa Que frenético Então eu volto aqui Pra eu finalizar O vídeo Finalizar o vídeo Por aqui Calma ai Finalizar com estilo Cadê minha varinha Nadar com estilo F5 F5 E foi mais um vídeo De Eita 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 E esse foi mais um vídeo Pessoal Muito obrigado Pela presença de vocês Por vocês tem me ajudado Aqui E por vocês aí Que estão ajudando Eu Nesse canal Muito obrigado E talvez Eu vou Tá colocando Esse mapa aqui Pra download Se não tiver Porque Não deu tempo É porque Eu tenho que sair agora Se não tiver Porque não deu tempo Mas se tiver Porque deu tempo Claro né Não tá quebrando tudo aqui Muito obrigado Pela cooperação de vocês E Adeus E até o próximo vídeo Seus doidos Tchau